Deus seja louvado, maravilha, maravilha, a paz do Senhor, que noite maravilhosa, oportunidade de estarmos na casa do nosso Deus, para recebermos tudo que o céu tem para nós, em plena segunda feira, essa semana vai ser uma das melhores semanas da nossa vida, que o Senhor continue abençoando a cada uma, gratidão ao Senhor pela oportunidade, louvar a Deus pela vida dos nossos líderes queridos, amados, pastor Daniel, pastor Iara, eu sou suspeita em falar porque vocês sabem que eu amo e amo com força, pedi da minha pastora, eu era para o voo chegar à noite, eu disse para o Felipe, amor, dá um jeito, ele falou, você fecha com a pastora e eu tenho que dar um jeito, falei, varão, você é o sacerdote, Deus te deu a unção, libera lá, eu disse, vai, vai que Deus vai contigo, e ele ficou até as duas da manhã para resolver e deu certo, graças a Deus, Deus é fiel, Deus abençoe nossos pastores, Deus abençoe, muito obrigado pelo carinho, amo vocês muito, meu respeito, minha admiração e a minha oração, minha casa ama muito a nossa liderança, na pessoa do pastor Daniel e da pastora Iara, eu quero louvar a Deus por todos os líderes, todos os que trabalham, que militam nesta obra, que Deus abençoe cada um de vocês, a cada uma de vocês, nossa querida irmã, missionária Luciana, é missionária Lu, missionária Luciana, Deus abençoe missionária Isabel, missionária Conceição, depois de quatro anos se eu não souber o nome de todo mundo, eu estou ruim né, Deus abençoe, amo muito vocês, missionária Renata, amo vocês demais viu, Deus abençoe, muito obrigado pelo carinho e todas vocês, todas, todas vocês moram no meu coração, eu oro todos os dias pela vida de vocês, todos os dias, Deus sabe, todos os dias na minha oração, porque eu digo para os meus alunos, eles falam, mas eu não tenho tanto que orar, eu falei, tem, se você começar a orar pelo seu líder, pela sua congregação, pelos líderes, se você começar a orar, pelo diácono da igreja, os parentes, os amigos, você vai ter gente para orar que não acaba mais, fala que não, então quando eu quero delongar minha oração, eu já sei, eu começo a orar por todo mundo da igreja, vou lembrando dos nomes, falo Senhor, e os nomes que eu não sei, que o Senhor sabe, visita, casa, família, e aí quando eu vejo, irmão, passou uma hora de oração, olha que coisa boa, não é? Deus é bom, hein? Gênesis capítulo de número 6, abre aí a sua Bíblia, bora lá, eita glória, Deus é tremendo, hein? Abre aí a sua Bíblia, livro do Gênesis, livro da criação, capítulo 6, palavra de Deus para nós, eu quero ler o capítulo 6 de Gênesis, eu quero ler apenas os versículos de número 5, 6, 7, 8, que diz-nos assim, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só malignidade, continuamente, então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o seu coração, ou em seu coração, e disse-lhe o Senhor, destruirei sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito, versículo 8, Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus, eu gosto da tradução que diz, Noé agradou a Deus com a sua vida, meu Deus, gente, eu estava meditando nesse texto, e eu li algo muito interessante esses dias, uma pergunta que fora-me feita, o que faz Deus sorrir? E eu fiquei pensando, o que que agrada a Deus? E eu comecei a perguntar para o Espírito Santo, o que agrada a Deus? Pergunte para a sua irmã, o que agrada a Deus, irmã? Essa noite o Senhor Deus quer mostrar para nós o que agrada a Ele, quantas querem agradar a Deus aqui? Eu tenho um desejo muito grande de agradar a Deus, eu tenho convicção no meu coração que todas nós queremos agradar a Deus, e porquê que nós queremos agradar a Deus? Porquê que nós queremos fazer Deus sorrir? Porque nós o amamos, porque nada para nós é mais importante do que estar em comunhão com Ele, do que a presença dEle em nossas vidas, quem já tem uma vida de muita frustração, sabe o que eu estou dizendo, tudo que entra em nós sobra espaço, nada preenche completamente, só o Espírito de Deus pode preencher a nossa alma completamente, então o que agrada a Deus? Números capítulo 6, versículo 25, está escrito, que o Senhor sorria para você, gosto também do Salmo 119, verso 135, que diz, sorri para o teu servo e ensina-me o modo correto de viver, eu quero te agradar com a minha vida Senhor, eu quero que a minha vida agrade o Senhor, eu quero que a minha forma de viver faça a Deus sorrir, quem deseja isso aqui essa noite? O sorriso de Deus é o objetivo da nossa vida, tem que ser o objetivo da nossa vida, agradar a Deus, deve ser o nosso maior propósito, o maior propósito da minha vida e da sua vida tem que ser agradar a Deus, mas a pergunta é, como agradar a Deus? Como agradar a Deus é o primeiro e o propósito mais importante, é a tarefa mais importante que nós devemos descobrir, o Espírito Santo marcou esse encontro conosco aqui essa noite, obreiras do Senhor, servas do Deus vivo, para nos ensinar como fazer Deus sorrir, meu Deus do céu, é muito forte isso aqui, a Bíblia diz, descubra o que agrada a Cristo e comece a praticar, a Bíblia nos mostra exemplos de pessoas que agradaram a Deus, como também pessoas que desagradaram a Deus com as suas vidas, nós acabamos de ler aqui um exemplo claro de alguém que agradou a Deus, Noé, Noé agradou a Deus, o nome Noé significa descanso, repouso, vida longa, na época de Noé irmãs, o mundo estava moralmente arruinado, o texto que nós lemos mostra-nos que todos viviam para o seu próprio prazer, e ninguém estava nem aí, nem pensava em agradar a Deus, acabamos de ler aqui que o Senhor decidiu eliminar o mundo, acabar com a raça humana, o Senhor não conseguiu achar ninguém interessado em agradá-lo, ninguém que quisesse fazer o seu coração se alegrar, então o Senhor interessado em procurar alguém, Deus encontrou, que essa noite Deus encontre em mim e você, o desejo alinhado de querer agradar o seu coração, e por não encontrar, a Bíblia diz que Deus se arrependeu, o texto diz, Deus se arrependeu de ter feito homem, Deus ficou tão indignado com a raça humana, que pensou em xiguí-la, Deus acabou por decidir eliminá-la, mas dentro dos versículos que nós lemos, vimos aqui que houve um homem que fez Deus sorrir, no meio de toda essa desgraça, no meio de toda a decepção do Criador, Deus encontrou alguém que o agradava com a sua vida, eu quero declarar na sua família, que não importa quem está dando dor de cabeça, quem está andando errado, através de uma pessoa, Deus vai mudar o decreto da família toda, Noé porém agradava ao Senhor com a sua vida, Deus disse, esse sujeito me agrada, eu imagino o Senhor dizendo, eu olho para Noé e eu sorrio, Noé me faz sorrir, eu vou começar tudo de novo com a família dele, é Deus dizendo, pelo simples fato, dele me agradar, olha que coisa forte, o Senhor decretou acabar com tudo, mas por causa de alguém, que decidiu agradar a Deus, Deus vai dar um novo começo, Deus vai dar uma nova história, eu sinto essa palavra para profetizar, tem mão para receber, é baia, ah meu Deus do céu, eu vou começar tudo de novo com a família dele, pelo simples fato dele me agradar, agora observe aqui, o que é que ele faz, que agrada a Deus, que é para a gente poder aprender, existem cinco atos aqui, na vida de Noé, que agrada a Deus, e nós precisamos aprender isso aqui, para a gente poder praticar, olha para tua irmã, diga, não é só para ouvir, não é para praticar irmã, fala para ela, leva para a congregação dirigente, leva para a sua irmã, não podemos apenas ser ouvintes, nós precisamos praticar, o que faz Deus sorrir? O que agrada a Deus? Deus se agrada, quando amamos acima de qualquer coisa, quando nós o priorizamos, Noé amava a Deus, mais que qualquer coisa no mundo, mesmo quando ninguém mais o amava, a Bíblia diz irmãs, que durante toda a sua vida, Noé seguia a Deus, constantemente, ele experimentava um íntimo relacionamento com Deus, escute isso, é isso que Deus deseja de nós, o relacionamento, esta, esta, é a mais espantosa verdade do universo, o nosso Criador, Ele deseja se relacionar conosco, mas qual é o problema? É que nós estamos preocupados demais, com as nossas coisas, e não temos tempo de nos relacionar com Deus, muitas de nós, estamos no modo automático, fazemos por uma convocação, fazemos para cumprir uma regra, fazemos porque temos que bater o cartão, Deus está dizendo, eu não estou vendo o que você está fazendo, eu estou vendo a motivação, o que leva você a fazer, o que você faz, olha, o que Deus deseja, é relacionamento, diga para tua irmã, diga relacionamento, põe a mão no ombro dela, diga eu profetizo o seu relacionamento, o mais profundo com Deus, aqui esta noite, o Senhor está dizendo, eu criei você, para me amar você, e para você me amar também, eu te amei primeiro, tudo o que eu quero, é que você me ame também, o Senhor está dizendo, eu não quero sacrifício, eu quero o seu amor, não me interesso pelas suas ofertas, eu quero que você me conheça, eu quero me revelar, o que fazemos irmãs, tem que ser pelo prazer que temos de agradá-lo, e não o contrário, escute o que o céu está falando conosco, você consegue imaginar o amor de Deus, por você, pelo amor de Deus, esses dias eu estava falando, do amor de Deus, para uma família, e aquela família passou por, enterrar sete pessoas, agora com, a situação que tivemos, na pandemia, e eles estavam numa frustração, e eles não estavam mais, conseguindo se entender entre eles, divórcio na família, uma confusão, e eu entrei e disse, Jesus ama vocês, e eles riram e disseram, Deus nos ama, onde que Deus estava, quando aconteceu isso e isso, e começou a falar, todas as desgraças, que aquela família viveu, me diga pastora, me diga irmã, onde Deus estava, quando eu passei por tudo isso, meu coração se interneceu, eu fechei os meus olhos, e eu perguntei, onde o senhor estava, e o senhor me disse, na cruz, eu estava na cruz, pega na mão da tua irmã, e diga, não tem dor maior, do que a cruz, não tem sofrimento, maior do que a cruz, não tem perca, maior do que a cruz, oh, aleluia, ele estava na cruz, restaurando tudo, para você, quantas são gratas, a ele aqui, deixa eu ver, levante a sua mão, para adorá-lo, Deus o ama, Deus a ama, profundamente, que ele deu o melhor, dele, por nós, você consegue imaginar isso, a profundidade, do amor de Deus, o senhor anseia, que você o conheça, e que você use seu tempo, para ficar mais com ele, nós, precisamos, priorizar nosso tempo, irmãs, se você orar, a noite, o seu dia já foi, você passou por um dia, muito complicado, se você quiser viver, um relacionamento íntimo, com Deus, priorize a Deus, no começo do seu dia, dê para Deus, a primeira hora do seu dia, você acorda seis, para trabalhar, acorda cinco, faz esse sacrifício, fica lá na oração, você vai conhecer a Deus, de uma forma nova, de uma forma ampla, de uma forma mais profunda, eu estou profetizando, e declarando na sua vida, que o seu relacionamento, com Deus, não será mais o mesmo, Deus vai levar você, a uma comunhão, de intimidade, muito diferente, de tudo que você já viveu, Deus está te chamando, Ele está dizendo, me ame, me ame, me ame, esse é o maior mandamento, o primeiro, e o maior mandamento, o que agrada a Deus, o que faz Deus sorrir, quando nós confiamos, nele completamente, Noé, confiou em Deus, completamente, essa aqui, é a segunda razão, pela qual Noé, agradou a Deus, foi pelo fato, de ele ter confiado, no Senhor, mesmo quando isso, não fazia nenhum sentido, para para pensar, a Bíblia diz, pela fé, Noé construiu, um barco, em terra, seca, em terra, seca, ele havia sido avisado, de algo, que não podia ver, e agiu apenas, culpasse no que foi dito, ele não podia ver, como assim, chuva, dilúvio, nunca choveu, para para pensar gente, e como consequência, Noé, se tornou íntimo de Deus, por quê? Porque confiou em Deus, completamente, agora vem comigo, imagina essa cena, para para pensar, Deus se aproxima de Noé, e diz para ele, estou decepcionado, com os seres humanos, eu vou acabar com tudo, vou estirpar tudo, mas através de você, eu quero dar uma nova chance, eu estou satisfeito, com a sua vida, você me agrada, Noé, presta atenção, eu vou inundar o mundo, e vou começar tudo de novo, com a sua família, eu quero que você construa, um barco gigantesco, que vai salvar você, e os animais, e a sua família, então pense, havia três problemas, que poderia ter despertado, dúvidas de Noé, Noé poderia se tornar, um homem duvidoso, por três motivos, o primeiro, Noé nunca tinha visto chuva, aquela geração, aquele povo, até então, desde a criação, até Gênesis 6, ninguém nunca nem ouviu, falar de chuva irmão, chuva não existia, pelo menos antes do Dinúvio, a Bíblia diz, que Deus irrigava a terra, com orvalho, então ele podia ter duvidado, ele poderia ter dito, como assim Senhor? mas ele não questionou, segundo motivo, Noé vivia centenas de quilômetros, muito distante do oceano, gente, e mesmo que pudesse, aprendeu a fazer um navio, como é que ele ia transportar, esse navio, para colocar lá na água? Como é que isso ia acontecer? Ele não questionou, ele confiou, você fica dizendo para Deus, mas eu sou incapaz, eu não sei tomar conta, desse departamento, eu não sei cuidar das irmãs, mas porquê que a pastora, me colocou aqui? Porquê que o pastor, me convocou? Porquê que meu marido aceitou? O Senhor está dizendo, não foi o homem, fui eu que te coloquei lá, para de questionar, e aceita, confia completamente, e o terceiro, o terceiro problema aqui, que poderia dar para Noé, uma grande dúvida gente, é que Noé teria de reunir, todos os animais, e depois tomar conta deles ainda, ele contudo não reclamou, nem apresentou dúvidas, ele confiou em Deus, inteiramente, e agradou a Deus, pega na mão da tua irmã, diga confiança, eu declaro na tua vida, que toda dúvida, cai por terra agora, todo medo, cai por terra agora, toda timidez, cai por terra agora, pelo poder da palavra liberada, a unção está sendo derramada, sobre a tua vida, o favor de Deus, está descendo sobre você, sai dúvida, sai medo, sai incredulidade, você vai confiar em Deus, completamente, você vai sair dessa reunião, de obreiras, pisando firme, acreditando, tomando posse, profetiza para tua irmã, diga, confia que Deus sabe, o que Ele está fazendo mulher, confia, confiar em Deus inteiramente, significa crer, que Ele sabe, o que é melhor para a sua vida, Deus sabe o que Ele está fazendo, e Ele espera que você creia, que Ele está no controle, mesmo que tudo está fora do lugar, mesmo que tudo está dando errado, o marido, o filho, a casa, as pessoas na igreja, as pessoas não acreditam, o Senhor está dizendo, você tem que acreditar, você tem que confiar, você tem que crer, a Bíblia diz, o que agrada a Deus, são as pessoas que o temem, e põe a sua esperança, no seu amor, Noé, levou 120 anos, para construir a arca, Deus falou para ele, constrói a arca, mas, quando, quando que vai vir o dilúvio? constrói a arca, mas vai ser quando? constrói a arca, ele demorou 120 anos, se ele tivesse demorado 80 anos, o dilúvio ia vir, o Senhor está dizendo, quando você fizer a sua parte, eu garanto a minha, 120 anos, eu imagino que ele tinha enfrentado, muitos dias desanimadores, imagina 120 anos gente, sem nenhum sinal de chuva, ano após ano, ele estava sendo criticado, como louco, as pessoas diziam, ó louco aí, ó que disse, ouvi a voz de Deus, e não só isso, os filhos dele, estavam sendo criticados, constrangidos, diante de um barco gigantesco, no quintal da casa deles, é louco, é maluco, é doido, quem homem é esse? quando você faz para Deus, o que ninguém está disposto a fazer, você vai ser criticado, vão falar de você, olha para tua irmã, diga, é assim mesmo, fala para ela, é assim, não viva do elogio das pessoas, porque se você não vive do elogio delas, você não vai morrer, pela crítica delas, não é, seguiu confiando em Deus, confiar em Deus inteiramente, missionária Renata, missionárias que me ouve, obreiras, significa, que ele sabe, o que é melhor para a sua vida, em quaisquer área da sua vida, você precisa confiar em Deus, inteiramente, não importa, se é no ministério, se é no chamado, se é em casa, se é na família, se é na empresa, se é nos negócios, o Senhor está dizendo, cada detalhe da tua vida, eu estou trabalhando, sinta a mão de Deus, trabalhando aí, sinta, 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 eu sinto uma confiança, no Espírito de Deus, aqui essa noite, você vai sair daqui, dizendo, eu confio, eu acredito, você vai sentar, confiando, você vai agir, confiando, você vai trabalhar na obra, confiando, a recompensa, vem do Senhor, o galardão, vem do Senhor, quem vai ampliar, quem vai maximizar, quem vai fazer crescer, é o Deus, que dá o crescimento, confia, sem fé, é impossível, agradar, a Deus, coloque a mão no seu coração, diga, eu preciso agradar a Deus, eu quero que você durma pensando, que você acorde pensando, que essa semana, você fique, ruminando essa palavra, eu preciso agradar a Deus, eu quero agradar a Deus, o que mais poderia agradar a Deus? Olhe para Noé, Deus se agrada, quando lhe obedecemos, incondicionalmente, isso aqui é teste de fogo, teste de fogo, imagina só, salvar a população, animal, do mundo inteiro, para não morrer afogado, exigir um cuidado muito grande, gente, pensa aí na logística, para para pensar, já parou para pensar, no desafio de Noé? E os detalhes, que Deus foi detalhista, se você ver dos versículos 8, em diante, você vai ver o Deus de detalhe, dizendo para ele, como é que tem que ser, tudo tinha de ser feito, exatamente, segundo as orientações, de Deus, E aí? É fácil? Não, olha o que Deus disse para Noé, construa qualquer embarcação? Não, de qualquer jeito? Não, Deus deu instruções detalhadas, quanto ao tamanho, e as formas, e as madeiras, gente, tudo feito, por detalhes, bem como respeito, de quantidade diferente de animais, a serem levados a bordo, a gente fica vendo aquele desenho, que os animais ouviram Deus, e vieram tudo, não, Noé teve que ir atrás, que conversa é essa irmão? É que nem a história dos três magos, as pessoas pensam que os três magos, saíram juntinhos, seguindo a estrela, não, cada um saiu de um lugar, e por que eles se encontraram? Porque todos foram, seguindo a mesma coisa, quando você começar, a seguir a estrela, seguir o propósito, a caminhar, com o relacionamento, com o que Deus quer, você vai encontrar pessoas, que estão na média, profetiza para tua irmã, diga, Deus vai colocar a gente, com o mesmo propósito, no teu caminho, mas também vai tirar, quem está atrapalhando, vai arrancar, quem está comprometendo, a Bíblia registra, o comportamento, desse patriarca, a Bíblia diz, em Gênesis 6, 22, eu não li o texto todo, por causa do horário, mas a Bíblia diz, em Gênesis 6, 22, está escrito, Noé fez tudo, exatamente, como Deus, lhe tinha, ordenado, repare, que Noé obedeceu, rigorosamente, rigorosamente, sabe o que isso aqui é? Devoção, porque não adianta, não adianta, a gente fazer, se não for para fazer, bem feito, para Deus, não serve, ele falou para Jeremias, maldito, maldito, sabe o que é maldito? Maldição, nada vai dar certo, vai dar tudo errado, vai dar tudo preço, tudo ruim, por quê? Porque faz a obra, relaxadamente, se é para Deus, faz bem feito, faz o melhor, profetiza para tua irmã, diga, faz direito irmã, fala para ela, faz direito, se Deus lhe solicitasse, aqui hoje, para você construir um barco, lá na sua casa, você não acha, que você teria dúvidas, objeções, ou restrições, restrições, pois é, Noé não teve, porque ele agradou a Deus, ele decidiu agradar a Deus, ele obedeceu a Deus, incondicionalmente, isso aqui significa, fazer qualquer coisa, que Deus lhe peça, sem duvidar, sem hesitar, não embrome, não fique enrolando, não fique dizendo, eu vou orar a respeito, não fique aí dizendo, não, eu vou pedir confirmação, dá um close na tua irmã, diga, Deus está falando, fala é para ela, faça sem demora, todo pai sabe, que demorar para obedecer, é desobediência, seu filho fala, vou ir, estou indo, estou indo, e não vai, você fala, que menino, gente, Deus não nos deve explicações, Deus não precisa apresentar, um motivo para tudo, que ele manda a gente fazer, esses dias, eu estava pregando em Brasília, e foi um negócio, tremendo, o pneu do pastor, os dois, o pneu da frente furou, ele falou, irmã, aconteceu algo inusitado aqui, eu estava saindo com a Márcia, para te buscar, furou o pneu, faz o seguinte minha filha, eu liguei para um obreiro, liguei para outro, está todo mundo envolvido, no propósito, no projeto, pega o Uber, um táxi aí, vai para o hotel, eu falei, tá bom pastor, peguei o Uber, o táxi, quando eu estou indo no caminho, o senhor disse para mim, para nesse boteco, eu disse, eu, nesse boteco, para quê? O senhor não me disse nada, ele só me deu uma ordem, gente, Deus não vai explicar, se você não ouvir a primeira ordem, não vai ter outra ordem, Deus não vai falar de novo, se Deus não fizer, se você não obedecer primeiro, o que já foi dito, esquece, a vida vai travar, olha para tua irmã, diga, destrava tua vida irmã, que é a obediência, fala para ela, seja obediente, olhei para o motorista, e falei, moço, moço, encosta rapidinho, que eu tenho que entrar naquele bar ali, ele falou para mim, naquele bar, eu falei, moço, pelo amor de Deus, só encosta o carro, ele falei, mas vai ficar mais caro, fica tranquilo meu filho, só encosta o carro, em nome de Jesus, peguei a Bíblia e desci, quando eu desci, estava um forró, rodó, gente, foi impressionante aquilo, eu fiquei tão assustada com Jesus, porquê? Porque quem estava dançando, olhou um para o outro, viu eu chegando com a Bíblia, e falou para o outro, assim ó, corta a música, ninguém estava entendendo nada, porquê? Porque o diabo conhece quem anda com Deus, as trevas conhecem quem anda com Deus, você não tem que justificar, explicar, a sua presença mostra que você carrega a arca, a presença dele na sua vida, eu estou profetizando que a partir de hoje, a unção de Deus vai causar respeito, aonde você entrar, teus parentes vai ter que ver, que você anda com todo o poder hoje, não vou falar o testemunho, outro dia eu falo, escute, a compreensão pode esperar, mas a obediência não, diga comigo, a compreensão pode esperar, a obediência não, o Senhor queria que eu falasse, que a dona daquele boteco, que ela era uma pastora desviada, o marido dela traiu ela, com não sei quanto, não sei o que aconteceu com ela, se frustrou tanto, que ela entrou naquela vida, abriu um boteco, e Deus mandou entregar tudo, que Deus mandou, entreguei tudo e saí, no culto à noite, ela estava lá dizendo, eu realmente era uma pastora, era assim, 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 mas hoje eu volto para Jesus, olha para a tua irmã, diga, Deus quer te usar, olha aí para ela, fala para ela, bota a mão no ombro dela, diga, Deus vai te usar, chacoalha, irrita ela, vai, para ela saber, que ela está no lugar santo dos santos, Deus vai te usar, a compreensão pode esperar, mas a obediência, não, 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 pode esperar, a obediência imediata, lhe ensinará mais sobre Deus, que uma vida inteira de discussões teológicas, o povo vive me chamando para ir para o debate, vamos debater, eu falo, irmão, Deus não me chamou para isso, cada um fica na vocação que foi chamado, eu não vou para debater conhecimento, que eu nem sei nada, vou passar vergonha, não, mas eu vejo as suas pregações, eu vejo as suas, meu irmão, isso aqui é tudo graça, meu irmão, é tudo graça, eu não me intrometo a entrar num negócio desse, que vai dar ruim, meu irmão, eu não vou, escute, Deus não te chamou para debater conhecimento, rotar conhecimento, Deus te chamou para trazer almas, para um propósito maior, que vai além de você mesma, você está muito preocupada, com quem sabe mais, quer colocar nota na agenda, sai para lá com esse negócio, nós não estamos aqui, nós não somos artistas, nós não somos, pelo amor de Deus, quem brilha aqui é Ele, a glória é dEle, é o nome dEle, é tudo para ela, oh meu Deus do céu, o dia que você e eu perdemos essa consciência, nós vamos perder a direção, é para a glória dEle, é para o nome dEle, você e eu só vamos conseguir reumper, vencer, se entendermos que não é por nós, é para Ele, levante a tua mão para receber, renovo, 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 Deus está te dando graça, confirmando o teu chamado, confirmando o seu ministério, Deus está te reposicionando, te realinhando, para de ter medo, o Senhor está dizendo, se você se colocar na posição, eu te ensino que você vai falar, eu te ensino que você vai pregar, faça a minha vontade, é para calabaração, eu vou deixar você adorar, vai, levanta a tua mão e dá a melhor glória, bom mesmo é quando você chega num lugar, e ninguém te dá nada, quando você chega num lugar, que as pessoas ficam te ovacionando, você tem que botar a boca no pó, e dizer para Deus, tem misericórdia deles, que eles não sabem, mas eu sei, eu sei que não tem nada a ver comigo, bom é você chegar num lugar, que as pessoas sabem, que não é você, é Ele, é Ele, oh meu Deus, não vamos perder isso irmãs, pelo amor de Deus, é Ele, é para Ele, é para a glória dEle, é para Ele, escute o que Deus está dizendo, você jamais vai compreender, determinadas ordens, sem que você tenha obedecido primeiro, a obediência, libera a compreensão, a sua mente vai abrir, diga comigo, diga vai abrir, diga não, diga vai ampliar, quando eu decidi obedecer, mesmo sem entender, frequentemente, nós tentamos oferecer a Deus, uma obediência parcial, nós queremos escolher as ordens, as quais nós vamos obedecer, fazemos uma lista de ordens, das quais nós gostamos mais, e das quais nós queremos obedecer, e das quais nós não vamos obedecer, porque nós consideramos absurdas, difíceis, custosas, impopulares, por exemplo, eu vou para a igreja, mas não vou dar o dízimo, ficou tensa agora, eu vou ler a Bíblia, mas não vou perdoar, a pessoa que me magoou, dá um close na irmã, pergunta para ela, não é você não né irmã, fala aí para ela, obediência parcial, é o mesmo que desobedecer, a obediência, tem que ser incondicional, e ela tem que ser realizada, com entusiasmo, Paulo disse, faça tudo com alegria, faça tudo com prazer, com amor, se não é para fazer, com prazer, com amor, não faça, a Bíblia diz, obedeçam a ele, de coração alegre, alegre, doendo, e você sorrindo, é coisa de crente espiritual, isso aqui não é não, você está sangrando, e você está sorrindo, ninguém está vendo, mas está deixando as marcas, só de você saber, você chorou o dia todo, mas deu a hora da convocação, você se arrumou, botou um sorriso, e falou, eu vou porque é para ele, eu vou porque é para glorificar o nome dele, é pai, deixa eu ver quem está comigo aí, deixa eu ver, cadê, quem veio aqui por alegria? Atitude de Davi, né gente? Davi orou, pediu, Senhor ensina-me a cumprir as ordens escritas, e obedecer com prazer, obedecer com a minha vida, Tiago falando aos cristãos, ele declarou, nós agradamos a Deus, pelo que fazemos, e não somente pelo que cremos, a palavra de Deus é clara, quando você diz, que você merece a salvação, você não merece, porque a salvação é dom gratuito de Deus, vai explicar a salvação, o povo fica tentando explicar, não, porque a salvação não tem explicação, ele quis salvar, e glória a Deus por isso, quantas são gratas aqui, por ter sido salvas por ele, ela vem pela graça irmã, não é pelo esforço, contudo, como filha de Deus, você pode agradar o seu pai celestial, por meio da obediência, você quer fazer Deus sorrir? Obedeça, obedeça a convocação do seu líder, obedeça, gente a nossa geração está doente, porque não sabe o que é obediência, na verdade isso veio de um lar disfuncional, não obedecer o pai, não obedecer o mãe, não obedecer o professor, nunca soube obedecer a autoridade sobre si, não obedece ninguém, por quê? Porque quem nunca aprendeu a obedecer, acha que obediência, é ato de aprisionamento, mas submissão é direito para ser protegido, provérbios está escrito, que os muros evitam a cobra, quando eu e você entendermos, o poder da submissão, a gente vai conseguir entender, o que é obediência, a submissão, não é de ordem criacional, ela passa pela ordem criacional, mas ela é antes da fundação do mundo, quando o pai, o filho e o Espírito Santo, planejou a salvação, porque antes de Deus criar o homem, Deus preparou a redenção, Lucene, por que a obediência agrada tanto a Deus? Porque ela prova que você realmente o ama, Jesus disse, se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos, eu vou saber se vocês me amam, quando vocês cumprem a minha palavra, o que faz Deus sorrir, o que que agrada a Deus, quando nós louvamos a Deus, louvamos a Deus, com graça, sabe, gratidão, tem alguém que é grata a Deus aqui? Tem lugar que eu vou, que o povo se escandaliza comigo, porque eu sou assim gente, eu sou desse jeito, eu danço mesmo, se eu sentir vontade, eu saio rodando no meio do povo, esses dias eu estava pregando o Maranhão, uma criancinha ficou me olhando, aí eu abri o olho, ela falou para mim assim, você é biruta? eu falei, porque ela falou, porque ninguém faz isso aqui, eu falei, então querida, pega na minha mão, para você ficar biruta comigo, vem, vamos adorar, vamos adorar, ele está na casa, quando a presença dele entra, quando ele vem, a gente não quer nem saber, eu não quero saber de rótulo, de dogma, de posição, eu só quero agradar a ele, eu quero entregar a ele, a minha adoração, o meu melhor, eu adoro a ele, com a minha voz, com os meus pés, com as minhas mãos, com a minha vida, eu sei de onde ele me tirou, eu sei o que ele fez por mim, eu tenho um motivo para dar meu melhor, tem mais alguém que tem, se tem duas, eu sou a primeira, cadê a segunda, cadê a terceira, levanta a tua, é baia séria, é baracalabara, churibicalabara séria, poucas coisas, traz uma sensação tão boa, quanto receber um agradecimento, um elogio sincero, de alguém que ama, Deus também gosta, de recebê-los, imagina alguém chegar em você, e te agradecer, e dizer a sua vida, é um presente para mim, e aí eu digo para o Senhor, o Senhor, o Senhor é, o motivo disso aqui Senhor, porque quem era eu, quem era eu, a primeira atitude de Noé, quando ele saiu da arca, qual foi? agradar a Deus, com adoração, ele levantou um altar, um sacrifício, porque sacrifício, tem que ser no altar, Noé, construiu uma arca, e depois ele construiu um altar, dedicado ao Senhor, ele colocou os animais puros, deu a Deus o seu melhor, por causa de um sacrifício, de louvor e adoração, o Senhor selou o pacto com ele, pega na mão da tua irmã, diga através da sua vida, e sua vida de adoração, fala pela adoração, a unção, vai despedaçar o jugo, Deus vai liberar o favor, para a tua casa, eu sinto de Deus, essa palavra aqui nessa noite, se você acredita, fica de pé para receber comigo, fica de pé para receber comigo, Deus está confirmando, o chamado que Ele te deu, Deus está confirmando, a obra que Ele confiou, nas suas mãos, não tem a ver com quem lá, não te valoriza, tem a ver com o Deus, que confia em você, pelo amor de Deus, para de olhar, para quem te dá dor de cabeça, e comece a valorizar, a unção de Deus, na sua vida, quando você ficar dizendo para Deus, mas eu não sou vista, mas elas não me valorizam, mas elas não me aceitam como líder, mas eu não sou reconhecida, você nunca vai ter as suas motivações alinhadas, mas quando você disser, não é por causa delas, é por causa do Deus, que me chamou e me colocou aqui, você vai começar a ver uma faxina, uma limpeza, um tratamento, uma transformação, quem faz a obra, é o Espírito Santo, o Senhor manda eu dizer, para algumas mulheres aqui, eu não sei se é para todas, mas se for, recebe, todas as vezes que Deus quiser, preparar alguém, para algo muito grande, Deus vai colocar você, na mão de gente difícil, esses dias eu olhei, para o meu pai na fé, quando eu olhei na foto dele, eu lembrei de tudo, que eu passei na mão dele, e as lágrimas desceram, eu comecei a dizer, Senhor, obrigado pela vida dele, porque se não fosse ele, eu não estava aqui, gente, vocês não tem noção, do que é viajar o mundo, as pessoas pensam que é close, não sabe do corre, quem vê close, não vê corre, não é? Gostei dessa frase, dias difíceis, tem lugar que você entra, que o céu está fechado, as pessoas exigem, que você traga a Deus, quando elas botaram Deus para fora, usam você como um produto, acham que você tem obrigação, porque estão te dando uma oferta, dá vontade de falar, pega a oferta e fica no seu bolso, porque eu não dependo do dinheiro do homem, eu dependo da providência do Senhor, aleluia, Deus está colocando pessoas difíceis na sua vida, para te preparar para algo grande, esse marido difícil, é Deus te tratando, esse filho desviado, é Deus te tratando, tudo que você está passando, essa pessoa difícil, essa pessoa que te critica, que fala mal de você, quando alguém falar para mim, estão falando mal de você, eu digo, glória a Deus, é lixa, é preparação, é coisa maior, Deus vai me colocar em outro patamar, é bacalabara, choreme, calabara, séria, você está sendo preparada, para algo grande, grupo de louvor, vem me ajudar, você está preparada, para algo grande, você está sendo preparada, para algo maior, essa luta, não vai te matar, vai te aperfeiçoar, essa luta, não vai te extinguir, vai te elevar, essa pessoa, que te critica, é Deus, que colocou do teu lado, para te deixar alinhado, para o propósito, maior que ele tem, para você, olhei para a foto, desse meu pastor, olhei para ele, disse Deus, obrigado pela vida dele, porque ele me bateu de vassoura, ele me puxou a orelha, uma vez ele me deu um puxão do cabelo, tem coisa que eu nem conto, quando ele ia me pagar, ele jogava o cheque lá de cima, e o cheque caía lá embaixo, depois de quatro horas, sentado no banco esperando, ele batia, aí o dinheiro aí, caía assim o cheque, eu tinha que ir lá no banco, correndo para trocar, em dez minutos, tinha que correr, mas foi tudo Deus, me preparando para onde eu estou hoje, porque tem lugar que eu entro, tem gente com cara feia, uns general, uns bigodudo assim, uns púlpitos assim, sabe, está lotado de homem, que acha que sabe mais, do que o próprio Deus, aí Deus vai lá fora, pega as coisas loucas, desse mundo, para confundir, quem pensa que é, esses dias, eu estava, eu estava pregando, pregando, eu estava toda molhada, e olhei para trás, eles estavam com a Bíblia aberta, folheando e escrevendo, anotando tudo que eu falava, e eu comecei a querer falar, grego, hebraico, caramai, com o Espírito Santo, me disse, você não precisa disso, minha filha, deixe isso aí para eles, o Espírito Santo falou na minha boca, é melhor um púlpito vazio, do que um vazio no púlpito, aí rapidinho começaram a pegar fogo, rapidinho pegou fogo, porque tem gente que pode não suportar você, mas tem que respeitar a unção que você carrega, porque você tem história, você não caiu de paraquedas não, você está pagando o preço para estar onde você está, olha para a tua irmã, diga respeita a minha história irmã, fala para ela, respeita, mas eu digo isso, que se não fosse ele, eu não ia aguentar a cara feia, se não fosse esse pastor, me tratar, me pisar, me amassar, eu não ia aguentar, tem lugar que eu chegue, eu falo, eu vou entrar nada, meu Deus, já estão me reprovando, sem nem me ouvir, e o que que me faz chegar lá, e dar lugar para Deus, aquele pastor, que me botou no banheiro, cinco anos para trabalhar, aquele pastor, que me chamava de faxineira, que puxava a minha orelha, ele me fojou, olha para a tua irmã, diga, você está entendendo, ou está dormindo irmã? Pergunta para ela, aí eu vou sair dessa congregação, vou falar com a pastoreada, que eu não vou ficar aqui mais, porque as irmãs não me aceitam, minha irmã, você é mais forte que isso, pelo amor de Deus, é porque eu não sou aprovada, você já recebeu a aprovação do céu, recebe, fica, não sai, olha para a tua irmã, diga, você não vai sair não, diga, você não, diga, você vai crescer lá, vai sair depois que crescer, vai sair depois que consolidar, vai sair depois que prosperar, vai sair depois que Deus cumpriu o propósito, você não vai sair, quero orar, quero orar por você que é líder, você que tem chamado, e sente um travar, um bloqueio, você olha para você, e você se acha incapaz, vem cá, quero orar por você, vem aqui na frente, não tenha medo não, o que que as meninas vão pensar, o que elas vão pensar no céu, o que o céu pensa de você, é o que importa, se você quer receber renovo, e poder de Deus, vem correndo, rápido, vem correndo, quero orar por você, o Deus que me capacitou, vai capacitar você também, o Deus que me ungiu, vai ungir você também, essa semana é decisiva na sua vida, os demônios vão bater em retirada, essa crítica não é maior do que a unção que você carrega, essa cara de reprovação, essa pessoa que quer te matar na unha, sabe, tem gente que quer matar a gente na unha, olha para você dizendo assim, essa pessoa não deveria estar no lugar que está, você não caiu aí, não te jogaram aí, foi a mão do poderoso que te colocou aí, honre a mão que te colocou aí, honra o talento que Deus colocou na sua mão, vem mais perto, mais perto, posso pedir para as missionárias, as missionárias vão orar, nós vamos orar por vocês, é luta, é prova, mas é tudo Deus preparando a gente, para a gente ficar do jeito que Ele quer, vai valer a pena irmã, vai valer, vem mais perto, chega mais perto, tem as irmãs de trás vindo, vem mais perto, depois que eu orar o grupo de louvor, já entra no refrão logo, tá bom? Pode ser? Tiago? Gustavo? Meu Deus, depois de quatro anos, errar o nome do filho do pastor, meu pai, vou ficar de banco, vamos lá, de vocês que estão aqui na frente, quem é dirigente de circo de oração? Quem é dirigente de congregação? Vocês que estão aqui na frente, quem é líder de algum departamento? Existe uma unção de Deus aqui, para fazer com que vocês venham fazer a obra de Deus, com graça, com força, com interpreteza e com ousadia, como profetiza do Senhor, eu sei o que eu carrego, eu libero sobre a vida de vocês, essa graça, para que vocês assumam esse lugar, debaixo de unção, de graça, de autoridade, o Senhor está dizendo, preocupo-se em agradar o meu coração, preocupo-se em fazer eu sorrir, não se preocupe com quem te reprova, não se preocupe com quem não aceita, se preocupe com quem te colocou lá, honra e adeus, e Deus vai te honrar, vamos orar, Pai, usa as mãos das minhas irmãs missionárias, evangelistas, nós estamos clamando agora, por todas as mulheres que estão aqui na frente, assumindo o Pai, assumindo a responsabilidade, de cumprir o que o Senhor confiou, na vida delas, estas mulheres foram ungidas, separadas, escolhidas, não foi por homem, foi pelo Senhor, os nossos líderes, confiaram na unção Pai, eles simplesmente, acreditaram naquilo, que já estão sobre elas, foi o Senhor que separou, essa família para o sacerdócio, foi o Senhor que separou, essa família para o cumprimento, do crescimento da tua obra, foi o Senhor que escolheu, com as nossas imperfeições, porque quem capacita, é o teu Espírito, eu quero orar agora, Senhor, com essas irmãs, e você que está aí na nave da igreja, levante a mão para orar comigo, vai, ora, porque é guerra agora, há um destravar de Deus, há um quebrar aqui, há um desassociar aqui, Deus está arrancando timidez, Deus está trabalhando, nas áreas mais obscuras, o Senhor está levantando mulheres aqui, com força, com graça, com interpridez, em nome de Jesus, nós aniquilamos sobre a tua vida, toda a timidez, tudo aquilo que atrapalha teus pés, tudo aquilo que quer travar tuas mãos, a partir de hoje, você não vai fazer mais pensando, no que vão receber, no que vão aceitar, no que vão achar, a partir de hoje, o seu comprometimento, é agradar a Deus, é fazer Deus sorrir, é louvar o nome dele, é fazer para a glória dele, quando você fizer isso, as coisas vão se alinhar, quando você fizer isso, Deus vai preparar, recebe de Deus, essa unção sobre a tua vida, em nome de Jesus, recebe capacitação do Senhor, recebe remestimento do Espírito, recebe capacete agora, recebe agora, recebe agora, recebe agora, para que você possa ter, entrepidez, ousadia, recebe todo armamento do céu, couraça da justiça, escudo da fé, a espada do Espírito, seja revestido, seus pés, com a preparação do Evangelho, recebe agora, deseja agradar a Deus, recebe, recebe, em nome de Jesus, levanta a tua mão irmão, levanta, 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 levanta lá no terceiro andar, levanta, olabacalabachorebecoma maia sai, é pai, é pai, é a surimicala séria, recebe de Deus agora, é novo, é novo, você que não é batizada, seja batizada agora, fogo, 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 recebe em nome de Jesus, e com ele eu irei, ora, ora, pra casa voltarei, ele vem me buscar, e com ele eu irei, é, e é sua, derrama a tua graça, Senhor, derrama, olabacalabachorebecoma maia séria, recebe irmão, não olha não, busca a tua experiência, deixa Deus te encher, deixa Deus te renovar, e o Exu está passando aqui, recebe um som, recebe graça, ele vem me buscar, mas a igreja, mas a igreja, será arrebatada, no piscar de olhos, acontece, levante a tua voz e declare isso, mas a igreja, será arrebatada, com o piscar de olhos, acontecerá, este lugar, no piscar de olhos, no piscar de olhos, alinhamento, reposicionamento, recebe do teu Deus agora, olabacalabarachora, cadê a língua estranha, que Deus te deu, cadê, recebe, renova agora, meu irmão, no teu lugar, onde você está, você não veio aqui, para bater cartão, nem para o pastor ver, e nem para sair da lista, você veio aqui, para receber, poder, 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 em breve, Jesus, no céu, vai aparecer, imagina isso, e todo o joelho, se dobrará, e toda a língua, confessará, para nada, mas a igreja, será arrebatada, no piscar de olhos, acontecerá, mas a igreja, mas a igreja, só que a igreja, adore, vai, dá o seu melhor aí, começa a sua semana, com a tua melhor adoração, acontecerá, mas a igreja, será arrebatada, no piscar de olhos, acontecerá, você vai dizer isso, vai, mas a igreja, será arrebatada, no piscar de olhos, eu faço parte desse povo, acontecerá, Jesus, sinta a presença dele, seja cheio do Espírito Santo, seja cheia da ousadia, da graça, do poder, Jesus, Jesus, que bacana agora, Jesus, exaclarado, eu fero é multistrat doctrine, eu fero é multistratur, assim que vocês devem ligar, mas a igreja, seja que a igreja, eu fero é multistraturno, e tuолнito recebo, já é multistratur M conhecer PREVAdelação, não puhoso, seja memangatta, Vem Lu, vem, aleluia, aleluia Quem começou a boa obra é fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora, ele tudo cumprirá Passa os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar Porque mais fiel que ele, nunca ouve nem haverá Te diz o Senhor, fui eu que te coloquei ao lado da minha filha Quem pode reprovar a obra que eu estou fazendo? O Senhor diz hoje, eu confirmo diante de todos Porque há muitos ruídos Eu estou vendo nas praças, nas mesas, nas casas Eu sou o Deus que sundo Te diz o Senhor, eu vou justificá-la diante das calúnias Do que falaram, do que disseram, do que estão dizendo contra a tua casa Tu foi forjada E ainda assim, muitas vezes tu te tubia Tu fica perguntando o Senhor, não foi o Senhor quem falou? Eu digo para ti, fui eu quem te falei Eu quem te trouxe Precisei, mexei com tu Porque você sabe que tu não queria Tu ficou relutante, tu dizia, Deus eu não posso Quem sou eu, levanta outra Tu não sabe, mas fui eu que toquei em ti Na tua saúde Para que tu pudesse se posicionar do jeito que eu queria Há quem pense que tu está aqui Para poder puxar sardinha Porque tu quer fama Porque tu quer elogio Não, tu está aqui por causa de obediência Obediência Diz o Senhor, filha, eu derramo sobre a tua vida A graça A unção que vai causar respeito Porque quando a minha filha te ordenar Tu vai como flecha Da baia, de ouro e a séria A partir de hoje a tua convocação Será debaixo de unção e graça Porque quando tu falar Vai causar pavor Vai causar medo Eu aterrorizo os desobedientes Estou eu realinhando muitas coisas No meio destas mulheres E eu estou levantando mulheres Para poder trazer à tona O que eu quero revelar Te escolhi, vou levantar mais Repai, de ouro e a séria Vou colocar do lado da minha filha Gente que não tem medo Gente que tem coragem Porque os medrosos vão voltar mesmo Mas quem tem coragem vai se posicionar Repai, de ouro e a séria Hoje eu te dou um revestimento Lá pra cá, lá para a séria E tiro do teu coração Todo pavor, todo medo Toda dúvida Aia cá, ia dá pra cá E me dá cá lá séria Vai filha Porque eu te confirmo Eu te estabeleço Eu te levantei pra esta obra Deba, de ouro, queima, cdbk Vou colocar no teu coração Quem tu precisa Chamar pra conversar Não tenha medo de falar Fala, abacá, lá para a séria Porque tem gente que já passou Da desobediência pra reprovação E eu preciso tratar com elas E vou usar a tua vida Não tenha medo Eu te chamei pra ajudar a minha cefa Essa roupa que veste Que desce sobre ti Sou eu te preparando Para um novo patamar Quem vai parar teus pés? Quem? Quem vai parar tuas mãos? Quem? Repara, chora, baia Há um grande avivamento Chegando pra esta obra Filha Há um grande mover do meu espírito Chegando pra estas mulheres Minha filha E eu já te revelei Eu já te mostrei Não tenha medo Faça o que eu coloquei Na tua mão Porque hoje eu Configo esta obra É pá Deixa eu calar a séria Levanta a tua mão pra cá Levanta a tua mão pra cá E diga Pastor Iara Missionária Luciana Estamos juntos Obediência Assumimos a bandeira Agora coloca a mão No teu ouvido aí Vai Porque eu estou de base Da autoridade Pra dizer isso Toda palavra Maldita Caluniadora Fofoqueira Não passa no teu ouvido mais Quando alguém chegar pra você Pra falar alguma coisa Você vai dizer Não tenho tempo Dá licença Porque você assumiu A bandeira da obediência Aqui nessa noite Ah meu Deus do céu Aplauda Jesus Aplauda Jesus Aplauda Jesus